Oi, boa tarde. Está na hora da gente conferir os destaques de hoje do jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Divulgado o número de candidatos às eleições de outubro em Caxias. 15 candidatos foram impugnados e 4 coligações também receberam o processo de impugnação. Continuam os trabalhos de recuperação de galeria na rua Doutor Berredo. Preso, homem acusado de manter esposo e duas filhas em cárcere privado. Sua companheira confirmou a situação na busca na casa de controlar as facas e uma espingarda. Unidade de ressocialização prisional ganha espaço de vivência para receber familiares dos detentos. O espaço foi criado pensando no bem-estar dos filhos dos internos, que além de visitar os pais, vão poder brincar à vontade. O NC2 começa às 6h30 da noite na TV Sinal Verde. Conto com sua audiência.